E aí galera, tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar aí falando de um trailer que vazou aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. É isso mesmo, aí mandaram pra mim aqui no meu Instagram e eu resolvi ver esse vídeo, ele tem muito, muito acesso, muita visualização. E eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo para vocês esse suposto trailer da terceira temporada de Demon Slayer. Mas para vocês entenderem melhor galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, já vai deixando aí galera seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa Topa Nerd que cresce galera a cada dia mais. E também galera, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de likes aí galera é de 300 likes e de 10 mil visualização. Conto com a ajuda galera de todos vocês. Galera, para esse mês de junho eu quero bater 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky. E isso eu preciso da ajuda aí galera de todos vocês que são inscritos aqui no meu canal. Não perdendo nem mais um vídeo. Aí deixando sempre uns likes todos os vídeos que eu posto, deixando sempre o seu comentário. E obviamente quando eu bater 40 mil inscritos eu vou escolher 3 pessoas para serem parceiros do canal do Bucky. Isso mesmo, um especial de 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky serão 3 parceiros e um vídeo divulgado aqui do canal. Bucky, eu posso ser? Eu tenho poucos inscritos? Eu tenho um canal novo que eu criei agora? Sim, pode ser você. Bucky, o que eu faço para concorrer? Você tem que se inscrever agora e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E ser sempre um inscrito que comenta aí em todos os vídeos que eu posto aqui a partir de hoje. Beleza então galera? Então aí estamos aí iniciando o especial de 40 mil inscritos. O início de especial de 40 mil inscritos. E não será só isso, eu irei fazer outros sorteios. Mas é pelo meu Instagram. E falando aí de Instagram, eu vou deixar na descrição galera o link direto para o meu Instagram. Que é arroba canal do Bucky, tudo junto. E o link direto para o meu Instagram pessoal. Que é arroba on the line Gleison Rodrigues. Tudo junto é o meu Instagram pessoal. Vocês podem estar me seguindo lá no meus dois Instagram aqui do canal. E não só isso galera, temos também aí um sorteio no grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Que eu vou fazer aí também no especial de 40 mil inscritos. É basta aí você entrar nesse link e entrar no grupo do canal do Bucky. Galera, são aí quatro grupos do canal do Bucky. Eu vou deixar o link do último grupo. E galera, teremos aí no máximo cinco grupos. O quarto grupo já está lotando. Depois que lotar galera, não farei mais aí. Depois do quinto grupo, não farei um sexto, sétimo. Vocês aí que estão no grupo, garanta sua vaga. Que você que não está, entra lá. Lá você pode postar seus vídeos. Falar sobre animes. Você não vai ser banido. Claro, tudo sendo aí lícido. E antes de começar o vídeo galera, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve aí para o Delta Zone, para o Axe Bean, para a Vivi, para o Dieli Reis, para a Dinâmica 7, para a Thaís Tironi, para a Vini XS, para o Gustavo William, para o Gaba On The Line YouTube, para o Bardock VKS, para o Ronald Rafael de Araújo Carvalho, para o João Ferreira, para a Silvana Barreiro, para a Bia, para o Irko Alves de Oliveira Oscar, para o meu amigão aí que sempre comento, Dudu, para a Paula Batista, para o João Ninja 123 que também sempre comenta, para o canal TWT, para o Saiko Saman, para o meu amigão que também sempre comenta aí o VW Nerd que ele é sempre ativo aqui no canal, para o Bastos, para o Henrique Master, para o Pedro Oliveira, para o Enzo Gabriel, para o Gold Tanjiro, para o Diogo Games, para o Juan César, para o Black e o último aí galera, MBD. Se vocês querem aí um salve no próximo vídeo, é só deixar aí um comentário, a hashtag do canal do Bucky, tudo junto, você faz lá seu comentário e coloca uma hashtag canal do Bucky, tudo junto, para estar comentando o seu nome no próximo vídeo. E galera, o comentário de hoje aí, é qual personagem preferido de vocês nessa terceira temporada? Eu vou lembrar vocês, temos aí Tanjiro, temos Nezuko, temos aí Geneshi Nazugawa, temos Muitiro Tokito, temos também aí Mitsuri Kanoji, temos a lua superior de nível 5, aí Jioku, temos a lua superior de nível 4, Han Tengo. Qual desses personagens para você é o favorito? Para mim é o meu favorito, que eu quero ver muito nessa terceira temporada, a sua atuação é Muitiro Tokito. Falando todas essas coisas galera, bora começar. Bom galera, o vídeo que eu recebi aí recentemente, é falado aí de Muitiro Tokito, é isso mesmo, o Hashira da Nevo, o Hashira prodígio aí, que tem apenas seu 14 anos de idade. Que também foi comentado aí por Tengi Uzui, na segunda temporada de Demon Slayer, onde ele salva aí no caso, um dos criadores aí, das espadas, dos caçadores de demônios, aí de um demônio. No caso eu não vou dar spoiler de que demônio ele está salvando, mas aparece aí sempre, ele mostrando aí uma lembrança que ele teve de Tanjiro. Porque o que acontece galera, no caso aí Muitiro Tokito, como muitos viram na primeira temporada, ele é um Hashira bem reservado galera, é um Hashira aí, bem na dele, digamos aí que é um sad boy. Mas no caso aí, nessa terceira temporada, várias coisas mudam aí a personalidade de Muitiro Tokito. No caso até mesmo, a sua amizade, a primeira amizade, a criação na verdade da amizade de Tanjiro Kamado com Muitiro Tokito. Dizendo pra ele aí, aceitar as pessoas como elas são, aceitar o sentimento, entender as pessoas, ajudar as pessoas. Isso aí tem uma mudança drástica aí no Muitiro Tokito, nessa terceira temporada. Veremos bastante isso, digamos assim, que é um personagem que ele vai sair do limbo, ele vai se tornar um dos personagens mais queridos dessa série. Isso eu garanto para todos vocês, porque eu já li o mangá. Eu vou deixar agora pra vocês aí, passando esse trailer que eu recebi agora no meu e-mail. Eu vou deixar agora pra vocês. Bom galera, como vocês viram, é basicamente do que eu falei. Até mesmo a lembrança que ele teve aí com o Tanjiro, ele salvando aí um pessoal aí, uma pessoa da Vila dos Ferreiros. Porque o arco é totalmente voltado à Vila dos Ferreiros. E também eu quero ver muito essa atuação aí de Muitiro Tokito e essa interligação que ele vai ter aí com o Tanjiro Kamado. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando de Tanjiro Kamado e Muitiro Tokito, eles serem aí primos. Como assim, Buck? Isso mesmo, primos, eu vou deixar aí nos cards, se você quer ver esse vídeo, é só você ir lá nos cards, que eu vou deixar aqui nesse vídeo, sobre Tanjiro Kamado e Muitiro Tokito serem aí parentes. E essa interligação que eles têm na terceira temporada valida muita coisa do que eu fiz aí nesse vídeo há muito tempo atrás. Eu mal espero, galera. Também estou muito ansioso em relação a isso que vai acontecer. Porque assim, no caso, tivemos a primeira temporada com o Gyo Tomioka, com o Shinobu, tivemos a segunda temporada com o Kyojuro Henguku. E agora também tivemos o arco do Distrito de Entretenimento com o Uzui Tengi e agora com o Muitiro Tokito e Mitsuri Karoji. E isso, como eu estava dizendo aí de Muitiro, essa interligação com o Tanjiro faz ele criar uma nova respiração aí da névoa nessa terceira temporada. Pra vocês verem aí o destaque que o Muitiro vai ter nessa terceira temporada de Demon Slayer. Então assim, vamos focar nele e bastante também em Tanjiro Kamado. E lembrando a todos aí, só fazendo um relance, no caso, Muitiro Tokito e o Hashira da névoa, ele tem seis respiração da névoa. E nessa terceira temporada, ele criará uma sétima respiração envolvendo bastante coisa, envolvendo principalmente a luta que ele terá nessa temporada. Então o vídeo de hoje foi esse galera, espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.